Quero dançar com você Quero acordar à tua beira Com o meu corpo encostado ao teu Eu quero ver o sol amanhecer E acordar com você Acordar com um beijinho teu Quero sentir O teu corpo encostado ao meu Mesmo acordado a dormir O teu corpo quero sentir Fazendo amor com você Quero sentir O teu corpo encostado ao meu Mesmo acordado a dormir O teu corpo quero sentir Fazendo amor com você O teu corpinho tão bonito e tão quente Põe o meu coração ardente De paixão por você Eu imagino você a toda hora Mesmo estando por fora Não consigo te esquecer Quero sentir Quero sentir Quero sentir O teu corpo encostado ao meu Mesmo acordado a dormir Quero sentir Quero sentir Quero sentir O teu corpo encostado ao meu O teu corpo encostado ao meu Mesmo acordado a dormir O teu corpo quero sentir Fazendo amor com você O teu corpo encostado ao meu Quero sentir Quero sentir O teu corpo encostado ao meu O teu corpo encostado ao meu Mesmo acordado a dormir